Estamos vivendo um grande momento aí nacional, que é a transformação em patrimônio do hip-hop, né, como cultura. Então tá rolando GTs em todo canto, 50 anos de comemoração do hip-hop, aqui tem 40 anos, né, a gente tem datado e de alguma forma documentado que a gente entende o movimento. Caras que são realmente nomados mundial com um aluno meu que pegou na lata ano passado. Todos os artistas que quiseram botar alguma coisa, entendeu? Aí, ó, veio o moleque lá, o MDS lá de Natal e botou o Timbuzinho ali, agarrado. Esse aqui é lá de Minas. Então isso tá na cidade, mudou a cidade. De 50 pra cá, eu tenho certeza que o solano que você anda, né, pra você ver. Então a gente fez um projeto de juventude pra 150 jovens, dando bolsa de 250 reais, material, 15 latas, pá. Fez com que a molecada realmente fosse pra rua e mostrasse lá a sua intervenção, entendeu? J cooler. Tchau! 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 Obrigado.